Fala pessoas, guia aqui, seja muito bem-vindo, gente, ao segundo episódio de Naruto Storm Sim, estamos aqui no segundo episódio Pra quem não viu o primeiro, a gente começou, a gente se tornou, eu e o Pedro, o Uchiha E o Alex se tornou Ryuga E hoje a gente vai upar aqui os nossos jutos oculares Eu não sei se o Alex tem que upar, porque ele já nasceu com poderes, injustamente E eu e o Pedro ainda tem que upar pra ganhar games jutos Vocês pediram muito, alguns gostou Outros pediram demais pra eu trocar Não relaxa, gente, ó A gente vai explorar o Storm e depois a gente vai pro Jedi Relaxa que vai ter, ó, pra todo mundo Então pra quem não conhece muito o Storm, vai conhecer o Storm Pra quem gosta do Jedi, vai ver o Jedi também É só esperar aí, gente, ó Outra dica que vocês deram pra gente é que a gente mata Ambu Pra gente conseguir esse chakra Pra gente conseguir upar nossos coisas E falaram que ia falar, não, mas eu tô com muito chakra aqui Falaram, Piel? Eu tô com dois packs e dezesseis, hein? E aí? Eu tô brincando, eu tô com um pack e dezesseis Ô Pedro, eles falaram Que quando a gente pegar três tomoia, a gente vai conseguir liberar genjutsu O genjutsu? Opa! E o samurai que está na fronteira não, hein? Ô mano É muito difícil matar uma coisa, viu? Um hambúrguer Olha o samurai que está vindo aqui Nós estamos matando muito rápido até Ah tá, isso aqui tudo bem Não, acho que aquele é de level mais alto, véi Eu tava custando pra dar dano nele Toma, véi Toma Olha o samurai que me ajuda aqui Ah, é tomatão rapidinho, tá bom? Toma aí, rapaz E a gente tem o objetivo também de zerar o modo história Porque tem o mini modo história aqui, entendeu? Uma coisa, gente O Adam tá pra atualizar É, se eu atualizar a gente vai perder as coisas? Não Não Ah, então tá tudo bem Mas continua, relax É o medinho meu O problema é, se a gente colocar Jedi, não perde Ah, se perdeu, se não é pra o Jedi, acabou Mas começa Dois em uma É, enfim, dois em uma O Jedi é mais difícil, eu acho, de fazer o negócio Ah, mano Derrotar a Ambu, acho que compensa mais que ficar no shift, viu? Ô, mas samurai é que eu tô Passei a metade de vida dele agora Mano, ele é muito forte Mas aí, se ele não der Se ele der pouco, você tá fazendo só à toa, você sabe, né? Não, eu sei, eu só quero matar ele pra ver o que ele dropa Ai, meu Deus Eu tô aqui, batal, rodando aqui Ôê, tô aqui rodando, hein? Eu tô no terceiro Ambu já, gente Tipo assim Vem cá, samurai Tá difícil, hein? Tá difícil, hein? Ah, ele esqueceu do abraço, véi Alec, fica do abraço O abraço do dia, véi É verdade, abraço, abraço, abraço Cadê o Tupiano? Abraço, valeu, obrigado Abraço do Rudinho, vem cá Torre Nossa, precisa do abração, hein? Dá um abraço aí, Gui Ó, Fian Calma aí, Gui, tá quase indo Não, um minutinho aqui, né? Abraço Aê Abraço, abraço Aê, quase não Mate, eita Ai, já dropa o evoluído Entendi Olha, ferro, véi Que da hora, já dropa o evoluído Tipo, o Ambu é um dos mais fracos Eu não entendi esses Ambu que andam aqui Olha lá, dá muito pouca vida Eu acho que eles são mais fortes, ó Mano, olha isso, é muito difícil Eu não sei, tem um monte de Ambu aqui Que eu não sei pra que serve Mas tô dando muito dano neles Guilherme, isso aqui não é Ambu, não Isso aqui é Senju É Ambu, Famin Famin, é Ambu Famin, tem esse aqui Senju Ah, tá, esse aí É, Senju Esse aí que tem mais vida, né? É Ah, tá, é, sim Uh, Senju é bom Que tem um mil monte de madeiras Ah, é, então eu tenho que fazer Mas tem que matar nove Senju, não é? Ah, Ambu aqui, ó Ah, eu não sei Crianças, comentem pra nós Manda pra nós aí Eu tô sem, eu tô sem uma Xeringã Ué, não fica até perto de mim, não, Pedro Será que eu demorei matar Porque eu tava sem Xeringã? Não sei Ô, Pedro, tem que te dar minha bandana Pra tu fazer a sua da folha Eu já fiz a minha já Mas como é que tu fez? Não precisa disso aqui? É couro Mas não precisa É couro, também tem um couro aqui Que coisa aqui Não precisa do item craftável, não? É Eu consegui ali, hein Não sei Tá, mas ok Eu acho que eu já consigo fazer Eu tô morrendo, hein, família Vou ler e testar Ver se eu consigo Aí, eu vou liberar Eu vou tá aqui bater isso aqui, tá? Relaxe Modo, cadê o modo história? O modo história sumiu Modo história? Cadê o modo história? Cadê o modo história? Eu tenho que pegar a minha aqui ainda O meu sumiu Oxi O meu modo história sumiu Tá, ok Eu também quero Meu volume do negócio Aqui, você vem aqui Faz crafta Aí, deu quatro Vai faltar O quê? É pouquinho Deixa eu ver se Aqui deve ter o craft Do xeringã Três tomões Não tem Ah, eu tenho o mega chakra Aí, eu pego o meu xeringã E coloco o mega chakra aqui Um tomões Dois tomões Cadê com o teitomões? Tô, você é muito Três tomões Pro quê? Preciso de quanto? Preciso de quanto? Eu preciso mais quatro Ô Pedro, você tem aí Chakra sobrando aí, amigo? Ó, tô levando Tô levando Tô levando Tô levando Tá, eu tô fazendo tudo aqui De o mega chakra Vem se vai sobrar No caso, a gente precisa de doze, Pedro Oito pra você Quatro para mim Cheguei Ó, aqui eu tenho mega chakra E aqui eu tenho quarenta chakra normal Pronto Obrigado, amigo Você não precisa upar o seu não E aí? Dois tomões Dois tomões Ai, que pena Tô indo pro três Na moral Meu, Guilherme Eu preciso de célula de rio Ah, então é mais difícil Desculpa, amigo Toma aqui, Guilherme Eu tenho isso aqui Relaxa Eu consegui três Tomões Nossa, que voo de vaca, velho Tá, três tomões Deixa eu ver, deixa eu ver Trão E aí? Eita Nossa Que isso? Que da hora, velho Tô com meus três olhinhos E eu tenho isso aqui Confuso ambiental Mano Ah, você tá ali Você sumiu Fiquei rápido Eu sumi? Não, você aparece Eu tinha aparecido do outro lado pra mim Consegui, Guilherme Sério? E aí? Conseguiu o três tomões? É Deixa eu ver, deixa eu ver Vem cá Olha, mano, é muito bonito Tá muito bem feito, velho Como que eu uso? Shift Eita, que que é isso? É shift, é tudo shift Olha lá É o Genjutsu É o Genjutsu É infinito Caraca, é infinito? Mano Não, tira a bandana Tira a bandana Tira a bandana Aí eu não consigo ver Vou acertar mesmo Ah, que da hora Shift pra morrer Vai ser ver meu olhinho Sai Eu tô beldo Eu tô beldo Eu tô beldo Nossa senhora Vou sofrer daqui Ai, dá pra ver a bandana agora Que da hora, velho Aqui, ó Aqui, ó Vou ver a bandana Ali, velho A bandana é bonitinha Fica segurando Olha, mano Da hora ele vai Ô, peraí Deixa eu dar também Tá, ok Mas você tá dando eu sério? Em mim dá também Sério? Use aí, meu velho Ô, negócio ruim Eu não tô batendo não Não? Nossa, eu fico Nossa, eu fico beldo Tocou É sério? Mano, que da hora Que o Tira não leva dano Ah, eu fico beldo Ah, você fica beldo? Eu fico beldo Nossa, eu fico lentaço Lento também Usa o poder, usa o poder Deixa eu ver Quando fica beldo Ó, vou usar Eu fico beldo Fico lento Ah, é verdade Mas tomar dano não tomo não Não toma nenhum tipo de dano Você toma dano, olha aqui Dano não É que isso aqui É que isso aqui é É que isso aqui é É que isso aqui é Ah, é verdade É que isso aqui é A pessoa que se ataca Nossa, Guilherme Segura o item na mão e corre Eita, bexiga Eita, eu não sabia Meu Deus do céu Caraca Caraca Muita gente Muita gente reclamou Falando que Era pra onde nós virar O Zomak Porque falou que é muito difícil O Zomak Será que não tá mais forte? Será que não tá mais forte? Matou o Zizu Mano, agora eu consegui Fertar o Zizu Mesmo de boa Ele fica parado É porque agora a gente tá com força 4 aqui Olha Vai Fazer uma espada Vem cá Vem cá Como é que faz? Vamos fazer Eu peguei ferro do Samurai Tu indo É verdade O Samurai de graça Caraca Quebra a árvore Como é que faz o Rinne Quebra a árvore? Quebra a árvore É muito rápido Ah, que da hora, véi Toma aqui, toma aqui Toma aqui Olha, que ele é ver Que me ajudava Se eu acedio aqui E daí Tô aí, amigo Agora ele vai ficar forte Vai lá Ele vai ficar forte, rapaz Cadê? Hoje tem que matar o Zizu também Zizu é bom Então, Zizu agora Morri Nossa, acho que foi eu que te bati Nossa, que comi o coração, véi Mano, é muito mais forte Meu Deus, tá muito fácil Nossa Caraca, ficou muito fácil Ai, Guilherme Dá muito dano Ah, você tá brincando em espada Vamos ver Cadê? Pegar um Zizu Já deve fazer uma pedra aqui Tem que matar o Samurai Tem que matar o Samurai Aqui tem a área aqui Peguei Não, tem um aero só Roubei Guilherme, ele me deu 30 de chakra Mano, tá, ok Depois do Sharingan A gente poupa pra quê? O Mangekyou? É, o Sharingan O Rinnegan O Mangekyou é verdade O Mangekyou Deixa eu ver como é que vai poupar o Mangekyou O Sharingan Ó, vocês vão querer a pau Deixa eu dar uma olhada Ó, eu vou pegar o do Obito Eu vou pegar o do Shuten Sasuke Ih, eu vou pegar o Sasuke Tem do Sasuke Eu vou pegar talvez Ah, e aí a gente vai precisar De maldição do O.O.O.O.O.A. A gente vai ter que encontrar Quatro Uchiha É verdade A gente vai precisar Encontrar quatro Uchiha Tené um tema O negócio do Onde é tipo Solos A gente vai precisar Desse Omegka chakra E quatro Onde Uchiha A gente vai ter que matar Quatro Uchiha Ai, mas como é que eu faço Do Mangeky ou Cacashi Porque tem o suzono Cadê? Cadê Cacashi? Tem o suzono dele que é verdade, não tem. Mas tem o Susano, não sei. Coloca Kakashi. Do Shisui e do Madara. Então, pega o Susano dele, tá bom? Ah, talvez só tenha o Susano, ainda não tem o Mangueco dele. Deixa eu ver aqui o craft dele. Aqui, ó. Ah, tá, é porque não tá escrito Kakashi. Tá escrito o que? Tá escrito item.Naruto... Tem todo o Susano que vai estar ali. Clica ali. Tem do Shisui. Do Shisui já tava lá. Como é que eu coloco o Mangueco? Ah, verdade. Nossa. É a... Aqui, ó. Coloca item, o que você acha? O Mangueco do Kakashi. Item. Eita! É Maldição do Ódio com Omega Chakra. Item, cadê? Ah, tá. O Du Kakashi tá aqui. Ah... Ai, aproveitar, vocês me ajudam pra me evoluir. Maldição do Ódio e coisa. É, a gente vai ter que... A gente vai ter que... Agora... Como é que faz? A gente tem que andar pelo mapa e procurar? Eu acho que a gente tem que procurar... Uchiha e Ryuga, né? Pra mim também. Yeah! Deixa eu ver se o Maldição do Ódio tem como craftar. Você viu? Você tem como? Maldição do Ódio? Não, acho que não. Não, ela vai ter que só destruir... Vai ter que destruir... Achei o Ryuga! Achei o Ryuga! O Alec! Ai, cadê? Quero! Me dei! Aqui, amigo! Caraca! Ai, vou ativar, velho, ativar! Olha o dano que o Alec dá no bicho. Olha o dano que eu dou. Ó, bate aí, Guilherme, por favor! Ai, o dano que eu dou. Ajuda aí, cara! Pera aí, aí. Complicado. Ah, o Gui! É... Quando eles matam o Chakra, ele vai dropar Chakra com o Chakra. E aí, ele tem que fazer nove dele pra fazer uma opção do ódio. Entendeu? Como é que é? Quando a gente mata um Chakra, ele dropa o Chakra dele. Aham. Chakra ou Chakra. Aí, a gente vai precisar de nove desses pra fazer um negócio. E dá pra um só? É... E faz só um, eu acho. Não, dá pra... Dá pra quatro o negócio do Chakra e Ryuga. Toma aqui, ó. Chakra e Ryuga. Ah, então tá bom. Dá pra quatro, ou seja... Ai, falta pouco com esse tempo. Falta pouco? Pouco? Falta pouco. Mano... É o Chakra. 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 É verdade. Vem. Quantos Chakras ele dropou? Vem, não se dropou nada. Ah, véi. Só posso ir, menino. Você pegou o Chakra. Aqui, ó. Aqui é o Uchiha. Aqui é pra se dropar os Uchiha's. Era aqui pra nascer o Uchiha. É o Vila do Uchiha. Vou ficar aqui esperando. É que aqui é a Vila dos Uchiha's. Olha aqui a fogueira. Mano, que da hora. Olha aqui a fogueira. Caraca, tem esmeralda à vontade. A gente precisa de esmeralda aí, família? Calma. Como é isso? Hã? Então, próximo episódio a gente vai atrás de... Batalha contra os Uchiha. Não é isso? É isso. A gente vai manguer aqui o Chakra. Ah, Rilka, se a gente encontrar pelo caminho, né? Vai e pega. Ou, a gente pode fazer uma batalhazinha pra ver quem é o melhor. O Tia ou o Beacu Ganha. É verdade, véi. Sem espada. E aí, Alex? Sem espada. Não, Alex fica se achando aí com a rotation dele aí. É, no braço. No braço. Na mão. Não, mas vão colocar, né, gente? Vão aí. Vai no braço, relaxa. Talvez a gente dá uma espada aqui. Vou pegar meu Beacu Ganha e a gente vai. Pode ser? Ih, mas não é Beacu Ganha. Você já tá com ele? Ativar ele. Pegar o ojo de gramas. Espera aí. Ativar ainda não. Ah, é porque ele tem só o olho, entendeu? Ah, tá. Ele tem que ativar o Beacu Ganha. Ele tem os poderes ainda. Ele tem os poderes. Verdade. É, ladrão. Tchau, tchau. Tchau.